Enquanto o Rio Grande do Sul sofre com os efeitos das enchentes sem precedentes, o Congresso discute 25 projetos de lei e três emendas à Constituição que flexibilizam leis ambientais. Com a justificativa de que a legislação é burocrática e atrasa investimentos, parlamentares ignoram as consequências já sentidas das mudanças climáticas em nome da atividade econômica. O conjunto de projetos de lei e emendas à Constituição é chamado de novo pacote da destruição pelo Observatório do Clima. As propostas estão tramitando no Congresso. Algumas podem avançar rapidamente. É o caso do projeto de lei 3.334 de 2023 do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. O texto prevê diminuir de 65% para 50% total de áreas protegidas em estados amazônicos e de 80% para 50% a reserva legal nos municípios. A proposta pode ser votada a qualquer momento no Senado. A Amazônia regula o clima e quando você destrói a floresta, esse clima fica instável. Um prejuízo muito grande para a agricultura, prejuízo grande para a geração de energia no Brasil e o clima vai ficando pior, cada vez mais extremo. As consequências são essas como as que a gente está vendo hoje no sul do país. E é de um parlamentar gaúcho outro projeto que coloca em risco justamente áreas de preservação permanente. O PL 1.282 de 2019 do senador Luiz Carlos Heinze, do Progressistas, do Rio Grande do Sul, permite a realização de obras de irrigação nessas áreas com derrubada de vegetação nativa. A proposta foi aprovada no Senado e aguarda análise na Câmara. Você modifica ainda mais essas áreas, principalmente as áreas, por exemplo, de matas ciliares que correm ali em paralelo aos rios e você chama outros empreendimentos para áreas que não eram ocupadas anteriormente. São exatamente essas áreas que tornam as cidades mais ou menos resilientes a situações como enchentes e secas. Outra preocupação é com o projeto que afrouxa o licenciamento ambiental. O PL 2.159 de 2021 dispensa a autorização de mais de uma dezena de atividades econômicas e torna o licenciamento autodeclaratório, ou seja, o empreendedor envia a documentação pela internet e se ela for considerada regular, a autorização é emitida. O texto já foi aprovado na Câmara e aguarda análise no Senado. Esse projeto de lei também tira do governo federal e passa para estados e municípios a decisão de qual empreendimento vai precisar ou não de licença ambiental e como será feita a cobrança. Segundo especialistas, o texto aumenta a insegurança jurídica e abre a possibilidade de uma guerra antiambiental. Quanto menor a proteção, maior a chance de atrair investimentos. Quando a gente vê as imagens do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e olha para essa pauta extensa que nós temos dentro do Congresso, é como se eles estivessem virando as costas para todo o sofrimento que nós estamos vendo agora e dizendo, olha, nós não nos importamos com isso. O que a gente quer mesmo é cuidar aqui dos nossos negócios, dos nossos interesses. Nós vamos aprovar mais destruição ambiental independente do que vai acontecer. Nós entramos em contato com as assessorias dos senadores Jaime Bagatoli e Luiz Carlos Reis. A assessoria de Reis, que está afastada do cargo por licença médica, disse que as obras de irrigação evitam cheias e, ao mesmo tempo, armazenam água para períodos de seca e que os produtores têm que compensar esse desmatamento. A assessoria do senador Bagatoli ainda não mandou resposta.